Sejam muito bem-vindos ao pré-release mais épico de todos, que vai rolar obviamente já já aqui na Epic Game. São aproximadamente 11h40 da noite, a rapaziada já está aproximadamente esperando aqui a quantas horas? Algumas horas, desde as 7h30 eu estou aqui já. Desde as 7h30 aqui esperando, nosso amigo Nerd Luiz, apoiador aí do canal. E já já vai começar a brincadeira. Estou ansioso porque a gente está fazendo esse pré-release uma semana depois, por conta do atraso do material. Então tem uma galera aqui que já participou, já tem experiência e tem uma galera que vai jogar pela primeira vez, como eu. Então vou mostrar para vocês aí tudo o que vai rolar e vamos ver se eu dessa vez dou sorte de abrir um kitzinho maneiro. Então vem comigo e vambora porque tem muita gente legal aqui participando do pré-release hoje. Vambora! Conseguimos se inscrever, tio? Conseguimos. Conseguimos gravar? Aham. Estamos aqui sentados agora, aguardando aquele momento especial de receber os kits. Na última contagem que eu vi ali no pessoal do balcão, o pessoal falou que tinha mais de 60 pessoas. Deu para ver aí que a loja está bem cheia, bem lotada. E a previsão aí é de 7 rodadas. Um recorde aqui na Epic. E é isso. Vamos começar agora, meia-noite, pouquinho. E ir aí provavelmente até as 7h, 8h da manhã. Tomaremos café na Liberdade. Eu estou muito ansioso. Como eu falei, vai ser o meu primeiro pré-release. No domingo eu estou de volta. Enfim, no domingo normalmente é mais tranquilo. A ansiedade está bem mais baixa, bem mais casual. Hoje é um pré-release que o campeão leva para casa uma box de Eldraine. Uma box fechada de Eldraine. E, obviamente, tem muito tempo, muito tempo que eu não faço uma premiação boa num evento de Magic. E fica aquela ansiedade para abrir um kit legal, se divertir e, quem sabe, pegar uma premiação legal também. É isso. Vamos ver se hoje é o dia. Mas o importante é se divertir, rapaziada. E ganhar também. Parabéns pra você, essa volta querida, muitas vezes se divertir. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Está jogando depois do lançamento, depois do pré-release oficial. A gente está tendo que listar as cartas, obviamente. Até porque todo mundo já tem acesso às cartas. Eu abri aqui o kit do meu amigo... Rafael. Meu amigo Rafael. Abri o kit dele. E foi um kit de veras interessante. Depois eu vou mostrar pra vocês. porque eu consegui abrir duas multicoloridas pretas e verdes, né? Uma rara e uma em comum. E eu abri um sneak attack foil com desenho japonês. É isso. Vamos ver se ele consegue pegar ali pra vocês verem aqui rapidinho. Está aqui. Olha que beleza. Olha que beleza, meus amigos, que eu abri pra ele. É isso. Eu só espero agora que ele... Agora é a vez de tirar alguma coisa pra tu, pô. Vamos ver então. É isso. Vai lá. Boa sorte pra você, tá, meu amigo? Valeu. Até porque a sorte é pra você. Exatamente. Vamos lá. Que parte da é? Que grande discovery. Hã? Que grande discovery. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Mais um pouco. Que lá, hein? Boa. Beleza. É isso. É isso, ó. Aberto os bustos agora. Vamos pra parte mais difícil, que é montar esse deck. Vamos ver que pilha... Que pilha de cocô vai sair daí. Você vê que os profissionais estão na casa quando, ó, ó lá. Tá tudo listado. O deck já veio pronto, Carol? Já entregaram o montado já, né? O deck que veio montado foi o do Charlão. É? Tá maravilhoso. O meu eu precisei... Queimar todos os meus neurônios. Queimar todos os meus neurônios que não estavam disponíveis. É verdade, Charlão, que o seu deck tá pronto? Já veio pronto? Ele veio pronto, mas eu sou muito bom em desprontear os decks. Não, não posso fazer nada. Aí. Eu entreguei e pronto. O olhar na cara de quem sabe o que tá fazendo, né? Cara, então. Eu até sabia, até contar as cartas do meu deck, dar 35 sem terreno. Calma aí. 35 cartas sem terreno? Bota 23 terrenos, é isso? Mano, um gênio. Eu vou ter que tirar a parte dele. Ele tava fazendo um bunch feliz, mas não rolou. É isso. Tirou alguma coisa boa? O que você considera boa? Sei lá, de mais de 10 reais? Mais de 2 reais? Eu tô com a tiazinha. Tia? Com a Hildas. Boa, essa é boa, hein, mano? E tirei o fodão também. O fodão. O foda-fodo. Foda-foda? É o... Talion. O Hilbert, exatamente. Rodrigo Hilbert? Tchau, tchau. Só vim duas cartas até agora. E o top draw? O que você acha disso, meu amigo? Eu acho que ele tava fodido. Arenado? Arenado. Pô, mas ele também embaralhou com... Embaralhou como ele? Com vontade, né? Olha assim, olha só que beleza. Eu embaralhei direito. Embaralhou assim. Tu já ganhou a primeira rodada? Ganhei 2-0. Também, moleque, caralho. Tá jogando de quê? Eu tô jogando de gru. É bom que ganha rápido e dá o pad rápido. Então é tranquilo. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, sem graça, sem graça. É isso. Cara, eu montei um hack 2zinho. E mano, o baralho rodou muito bem. Muito bem. O baralho do meu peito tava bom, mano. Tem rato? Ou não tem rato? Tem rato pra cacete. Só não tem... Assim, podia ter umas coisas melhores, obviamente, que eu vi algumas pessoas abrindo. Mas assim, tá ali. Tem jogo. Tem jogo. Dá pra pegar a premiação? Pô, tomara, mano. Ó, se eu fizer um 4-2 já tá muito melhor do que os outros. Nos últimos dois pré-relias eu fiz 3-3. Então, tipo assim, cara. É, 4-2 é uma evolução. Na verdade, hoje vão ser 7 rodadas. 7 rodadas. Então tem que ser um 5-2, né? Sabe que horas são? Que horas são, amigo? Vou confirmar agora que horas são. São 2h40 da manhã. E não acabou nem... Seis rodadas. Seis rodadas. É isso, ó. Alegria! Segunda rodada na tela. E aí, né, rapaziada? Olha contra quem eu vou jogar essa segunda rodada. O cara que estava na minha frente abrindo todas as bombas absurdas. Bomba absurda. Ah. Uma bomba absurda. Só uma pilha de comunzeira, porra. E aquela rara lá, 6-6, voá, que quando entra da... Ou aquele craterruf branco lá. Uma rara a gente tem que abrir, né? São seis bols, você tem que ter uma rara no meio. Ah, beleza. Boa sorte, meu querido. Vamos ver no que vai dar. Bom jogo. Ô, Joe, ô, Joe, ô, Joe. Como é que é a história aí, Joe? Como é que é a história aí? Vem o cara me gravar de novo, velho. Como é que é a história aí, Joe? Tá, vamos lá. Tu ganhou de uma influência? Eu ganhei do Elba. Elba é uma influência. Sem dúvida, o Elba é uma influência. Então, você merece ganhar uma promo, é isso? Uma promo? É, é isso. Então, quem vem pra Epic e ganha de uma influência da Epic e ganha uma promo, é isso? Exato. No pré-release, é isso. No pré-release, é isso. Mas eu escolho a promo? Eu vou deixar você escolher. Caraca! É isso, rapaziada. Olha que beleza, hein? Ganhei do Elba agora numa partida legal. Legal. Depois eu vou deixar ele falar pra vocês como que foi a partida. E vou ganhar uma promo ainda por cima. Pô, só sucesso, só delícia, é isso. Fim, fim, fim nada, rapaziada. Meio da terceira rodada aqui. E, cara, consegui fazer um 2x0 agora contra uma Mirro. O deck do meu oponente estava simplesmente igual o meu. Os dois games, a gente começou fazendo as mesmas jogadas, as mesmas criaturas, as mesmas remoções. Foi surreal, cara. Foi bizarro. Foi muito engraçado a partida. Era um vermelho e preto também. Também um deck bem montado. Mas aí, cara, nossa, eu, mano, eu tô sentindo que hoje eu tô jogando fino. Porque, olha, tive umas decisões boas ali na partida, né? E, cara, tô 3x0 sem perder nenhum game. Foi 2x0 no primeiro jogo, 2x0 no Elba, 2x0 nesse terceiro jogo agora. E, mano, eu sei que o resultado desse torneio já, quando vocês estiverem assistindo esse vlog, já aconteceu. Mas, independente de qualquer coisa, torçam por mim aí. Porque, caraca, será que eu vou premiar pela primeira vez no evento aqui do Viradão da Epic? Tomara, tomara que sim. É isso. Fiquem aí pra assistir as cenas dos próximos capítulos. Rapaziada, é o seguinte. Ó, eu tô aqui depois da quinta rodada. Não deu pra parar depois da quarta. Porque eu e esse meu camarada aqui, que tava jogando do meu lado, a gente teve que ir pros 5 turnos contra nossos oponentes, né? E não deu tempo nem da gente dar uma respirada, levantar aí no banheiro, que a gente já foi pra quinta rodada. E aí, joguei na quinta rodada contra ele, na mesa 1. O cara me jambrolhou, que eu não vi nem a cor. Mentira, eu vi a cor, né? É deck branco. Mas, assim, cara, dois pontos, tá? Dois pontos pra vocês, a história. Primeiro jogo, ele tava lá, pô, coelhão, coelho unicórnio, bababá, 7x7. Eu falei no meu champ block, beleza. Aí fiz aquele meu bicho lá, o 3x3, que bota dois ratos. Aí eu falei, pô, tranquilo, vou começar a sacrificar os ratos, esse bicho vai ficar gigante, vai bater de frente com o coelho, enquanto eu tô dando um champ blockzinho. Aí na volta, ele, gaiola, das popozudas, beleza. O rateiro foi pra casa do rato, é isso. Aí beleza, tranquilo. Perdi o primeiro, quem foi? Não, vambora, vamo pro segundo. Aí no segundo, mano, eu fludadão lá, comprando sua land, mas eu tava com a flauta, a música do Toteza. Custa uma vermelha, x, bota x ratos na mesa, né? Com ímpeto. Falei, é isso, meu irmão, só tem terreno, só tem esse feitiço, é isso. 5 ratos na mesa, brau, né? Foi de 17 pra 12 de vida. Aí ele, tomei, beleza, é isso. Na volta, é que tu fez? Não, fala aí, pô. Tem vergonha na cara não, pô, vai, fala. As criaturas do meu oponente tem menos um, menos um. Não é que mandou na aventura, irmão, o maluco na aventura, pagou dois, e os bichos ganham menos um, menos um. Eu peguei e recolhi a Stoke, botei de volta na deck box e meu coração começou a falhar ali naquele momento. E é isso, né? E é isso. Vai ganhar uma promo, né, Joe? Vai ganhar a promo, vai ganhar a promo. Aí sim, aí. Ó, tô sabendo que tu é o Balth Hunter da loja? É, hoje eu tô de Balth Hunter aí no Corujão. Pô, sacanagem, rapaz. Bota os caras profissionais pra jogar com outra gente aqui, mano. É foda, né? Mas é isso aí. Vamos pra última rodada agora. Se eu ganhar, dá pra premiar, né? Dá, dá. 5x1. 5x1, pô. Será que pra mim é bem? Claro, pô. Bora, caralho. Vai ter um box, hein? Vai ter um box. Ah, não posso ganhar uma box? Não. Ah, é? Por isso que você botou o seu... Por isso que você botou o seu macumunado pra mim ganhar, é isso? Balth Hunter de respeito. É. É isso. Ó, esqueci a palavra. É 6, 7 horas da manhã, né? É, denúncia. Denúncia aqui, ó. Perdi apenas pra esse menino. Fiz um 5x1. Esse menino fez um 6x0. Tirou meu 6x0 por causa da EPIC. Aquela menina ali atrás da câmera, vocês não tão vendo? Contratou esse cara só pra tirar esse 6x0. Você acha certo isso? Tá certo. Aí é foda. Então vamos à cerimônia de premiação do primeiro colocado. Vamos, meu querido. Vai, fala aí. Quais são as suas palavras? Perdeu pra mim. Treinei o menino antes do campeonato. Ganhei dele. Aprendeu a jogar com o deck. Mandou bem. Não vou nem perguntar. Não vou nem perguntar se é verdade. Vamos lá. Cerimônia de premiação. Raul da fama. Vinícius Silva. Muito parabéns, cara. Pelo seu primeiro lugar. 6x0. Bem garantido aí. Aê, cara. Aê, porra. Parabéns. Ó, eu vou pedir desculpa pra vocês que assistiram esse vlog até agora. O vlog foi todo animado. É porque olha a cara da rapaziada. Ninguém aguenta mais, mola. Porra, 7 horas da... Já são 8, não? 7, não. 8 e 15. 8 e 15 da manhã. 8 e 15 da manhã. Ninguém tem mais, né? É, é, é... Ânimo. Ânimo. Mas, enfim. De qualquer forma, cara. Que felicidade, gente. Que felicidade. Montei um deck legal. Meus quatro... Minhas quatro... Minhas quatro primeiras... Três primeiras vitórias foram 2-0. Depois eu fiz minha quarta 2-1. Aí perdi pro campeão. Ele fez só um 6-0. E aí minha última... Olha só, tá vendo? Cês tão vendo, né? O que que eu tenho que passar, né? O que que eu tenho que passar? Só porque a pessoa botou um cara profissional pra mim ganhar. Mas tudo bem. É... Última rodada também. Um 2-1 também. Mais um 2-1 de virada. E provavelmente vou premiar. Espero ter ficado ali entre o top 4, top 6, talvez. Vamos ver agora. Vou botar aqui na tela pra vocês o resultado da classificação. Vamos entrevistar aqui os transeuntes agora pelos momentos do intervalo. E aí, pão? Como é que foi aí o pré-release? Aquela famosa média. 3-3 de novo. Nunca passo. Sempre é no limite. Eu sei como é que é, meu amigo. É sempre nota 5. Os últimos dois pré-release eu também fiz o 3-3. Ficando até o final na esperança, né? Não, é você ficar naquele negócio... A esperança que é o problema. É isso. Mas, ó... Na próxima dá bom. E você, meu amigo? Tu tava na mesa 4 ali que eu vi, hein? O Thiago vai mostrar aí, ó. Se não fosse aquele jogo lazarento lá do primeiro game, eu tinha ganho essa porra. Fiz 4-2 sólido. 4-2 sólido? Sólido, sólido. Cheio de sono cansado. Os únicos jogos que eu perdi foi que zicou, mano. O deck tava muito sólido, velho. Muito bom. De qual deck? Eu joguei Jundão. Jundão da Massa. Pô, parabéns. Jundão. Eu não botei final. Quando ele gritou assim, vê 5 terrenos verdes, 6 vermelhos e 4 pretos. Não, tinha fixos. Tinha bicho. Tudo tava conversando. Ia pra aventura e voltava. Eu não ficava sem recursos. Aí tinha um lootinzinho que fazia eu comprar e descartar. Aí eu fiz um combo ainda, porque eu tinha um artefato que... Eu tinha um encantamento que todos os artefatos eu podia pagar 2, sacrificar. Todos os artefatos que ganhavam paga 2, sacrifica esse bagulho e dá 2 de dano em qualquer coisa. E aí eu tinha um artefato que custa 2, eu pago 2, tapa e cria um tesouro. Então eu tinha dano removal infinito, tá ligado? E isso ganhou vários jogos. Ganhou da Is, assim, esse último jogo, assim. Mano, último jogo agora eu meti 18, fui a 1 de vida. Quanto tinha o Vini? Não, não. Eu fui a 1 de vida, ele tava com 18. Eu tinha um bicho 4, 4, um outro bicho 4, 2, um bicho 2, 1 e essa artefatinha aí. Tava na mão com um bagulho que dá double strike e outro bagulho que dava road monstro. Day road monstro, bicho ficou 5, dei double strike, dei 10, 4, 2, sacrifiquei o artefato em 18, flex tu, mano. Nossa, caralho. Bravo, bravo, bravo. Foi bravo. Pô, parabéns. Se pegar um top 8 vai ser brabo, hein? Ah, sei lá, acho que não, 4, 2, não sei se pega. Tomara, tomara, vamos ver. Vamos ver aqui. Outros transeuntes aí. E aí, meu querido amigo Elba, deu bom ali depois da nossa partida? Desde que eu perdi esse cabra aqui, meu psicológico ficou abalado, eu não consegui mais jogar nada, fui massacrado desde então. Pô, cara. O premiou? Cara, então, Tio Vini, Tio Vini, vamos ver, vou filmar a sua reação. 5-1, Tio Vini, talvez eu fique em segundo lugar. O que você acha disso? Muito bom, pro player é bom, né, cara? Pro player? Tio Vini tá mais cansado. Tá cansado, Tio Vini? Pior que não, cara. Eu vou jogar ainda modern hoje. Tu decidiu jogar então? Não tenho certeza, mas tem grande chance. Meu sono passou, cara. É isso, rapaziada. Essa é a situação da galera, 8 horas da manhã, esperando sair aqui os últimos resultados. O outro já vai embora aí com a boxe, o outro já tá indo embora. E é isso, eu tô aguardando aqui acabar a última mesa ali, né? Olha lá, tá rolando ali a última mesa ali ainda, nos 5 turnos. Porque eu tô ansioso, não sei se eu fiquei em segundo ou em terceiro. Tá bom, né? É isso, depois de tanto tempo sofrendo, finalmente a redenção. Segundo lugar, Thiago Donad. Ae, Camila! Ae! 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 Vem lá, contando, hein? Sim. Mas esses são os bons. Eu acho que é esses aqui. A maior parte tem que pegar de lá. 5, 10, 10, 15, 15. Ih, rapaz, aqui ó, os 20 aí. Você espalha. Isso, não, isso aqui foi destino. Posso, posso ficar. Tá vintão, vintão. Vintão, vintão. Então, então, beleza. É isso. É isso, família. Terminou o evento. Vou embora com os meus 20 boosters aqui. De coleção de Terras Selvagens de Eldraine. Cara, que pré-release épico, de verdade. Mais um pré-release épico aqui na Epic. Seis rodadas, oito e poucas da manhã. Tamo indo embora. Muito feliz, obviamente, pelo resultado também, né? Mas, pô, muito divertido sempre encontrar os amigos aqui, a galera que curte o canal. Obrigado a todo mundo que colou aqui e que, mano, veio trocar uma ideia comigo. Falou que assistiu o guia do pré-release e que, pô, ajudou muito. Gente, cara, isso pra mim é incrível, né? Pô, sem preço, mano. Sem preço, de verdade. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. É sempre um caos produzir esse vlog pra vocês. porque, né, é gravação ao longo de, né, mais de seis, sete, oito horas aí. Então, tamo junto. Se curtiu, deixa aqui no likezão. E se você ainda não é inscrito ou não inscrito no canal, se inscreve aí. Me dá uma moral. E depois, ó, dá um pulinho nas redes sociais, tá? E lá na Twitch, que os links estão aí na descrição, que eu vou abrir esses bustos lá pra vocês, beleza? É isso, tamo junto. Valeu, família. Até a próxima. Fui!